Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendita sois vós entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendita sois vós entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte, amém. Como era no princípio, agora e sempre, amém Rogai por nós que recorremos a vós Rogai as almas todas para o céu Principalmente as mais precisarem Dai-nos a paz No terceiro mistério, meditemos a descida do Espírito Santo Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Com o nosso, cada dia que trai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a gente que é o bendito Não nos deixeis cair em libertação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Quarto Mistério Meditemos a sessão de Nossa Senhora ao Céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixes cair a tentação Mas livrei-nos do mal Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Ave Maria Mãe de Deus Graças a Deus Agora é na hora da nossa morte Amém Ave Maria Mãe de Deus 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 Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo Ave Maria Mãe de Deus 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 que está nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó meu bom Jesus perdoai livrando do fogo do inferno Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo E a bola ao Espírito Santo sehe de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Oh meu bom Jesus, perdoe-me e verei do fogo do inferno Rainha da Paz Rezemos uma Ave Maria pelas intenções do Santuário Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Oh Maria concebida sem pecado Oh meu bom Jesus, perdoe-me e livra-me do fogo do inferno Rainha da Paz Rezemos uma Ave Maria pela conversão dos pecadores e pelos doentes Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Oh Maria concebida sem pecado Oh meu bom Jesus, perdoe-me e livra-me do fogo do inferno Rainha da Paz Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida Donçura Esperaça a nossa ação A vós bradamos de grado Os filhos de Eva A vós suspiramos Gementos chorando neste vale de lágrimas És após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A vós movei E depois destas desterros Nos mostrai Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Oh, que lamento é o piadoso A doce Virgem Maria Rogai por Sãn da Mãe de Deus Para que seja almo e digne das promessas Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O Senhor esteja convosco Deus Todo-Poderoso Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima Vos abençoe Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém 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 Amém